Bem-vindos, estão lá na reunião do MIT, nós nos conhecemos, eu me apresentei, então vamos iniciar a palestra, a apresentação, propriamente dita. Então, o assunto que a gente vai tratar aqui é sala de aula invertida, ou flipped classroom. O que seria exatamente isso? A gente vai aprofundar essas discussões. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, certo? E deixa eu só ajeitar a minha imagem aqui. Vou botar aqui bem pequenininho, que eu não atrapalho as questões escritas, certo? Então, ali, sala de aula invertida, flipped classroom. Então, o que seria isso, né? A gente vai trabalhar agora. Primeiro, só para reforçar, assim, a minha apresentação. Então, assim, meu nome é André Henrique Nunes do Carmo, sou graduado com tripla titulação em letras, português e inglês e espanhol. Então, eu sou formado em português e inglês e espanhol. Então, a gente chama isso de tripla titulação. Sim, a minha área de trabalho e de estudo é letras. Também sou especialista em gestão e tutoria e sou mestre em ciências da linguagem já há alguns anos. Também sou professor efetivo da rede municipal de Garopaba e da rede estadual de Santa Catarina. Esse aqui sou eu, né? Então, duplamente aparecendo, eu numa festa e eu no dia a dia. Então, assim, a gente vai começar essa discussão e eu acho que antes de qualquer tipo de discussão é importante uma problematização das questões que vão ser abordadas. Então, quer dizer, para você se colocar nessas situações, pensar sobre elas. Então, eu vou apresentar algumas imagens e eu vou comentando a respeito. Voltando também a uma questão, nesse momento, como esse vídeo está sendo gravado, nesse momento, no YouTube, eu estou no chat, tá? No chat. E se você tiver já alguma dúvida agora, você coloque ali ou, se você quiser, faça uma anotação e a gente questione ou no chat do Meet, ou nesse aqui, ou mesmo de forma oral, certo? Aí a gente, posteriormente, depois que apresentar aqui o assunto que a gente vai abordar, no final eu vou retornar com vocês para a sala do Meet, onde nós iniciamos a nossa conversa, para fazer um debate mais construtivo, onde não seja necessariamente só exposição de conteúdo e vocês possam questionar. Mas vamos nesse momento agora, então, qualquer dúvida, você faça uma anotação, certo? E aí a gente vai atender, vamos tentar atender todas as pessoas que tiverem algum questionamento. Então, esse primeiro cenário é... Então, temos o nosso professor ali, na sua aula expositiva. E a criança acessando o celular. O que dá para se perceber é que ela não está utilizando o celular como uma ferramenta validada pelo professor, ou validada pela sala de aula, né? A gente sabe que existe, por exemplo, uma legislação catarinense que inibe ou deveria inibir o uso de celulares. Então, a gente pode até pensar numa situação de prova, onde essa criança poderia estar acessando ali e buscando respostas. Então, no modelo presencial, antes, pré-pandemia, isso não é um cenário assim tão estranho, certo? Quer dizer, a vontade de saber está ali no aluno. Só que essa vontade de saber não está alinhada com o que o professor planejou para aquele momento. Então, há uma falta de sincronia, certo? Vamos aqui no segundo cenário. No segundo cenário, a nossa professora lá está na sua explicação. O nosso aluno conversando com alguém no celular, né? Provavelmente pode ser do trabalho, pode ser do lazer dele. E a professora se enfurece e quebra esse celular. Percebe que ela tem um olhar rígido para o aluno e ela volta para aquela mesma aula que ela estava explicando. Como se ela tivesse duas faces, né? Essa primeira face da explicação e a face de dizer, não, isso aqui não é o momento. Então, é importante a gente analisar aqui a situação onde o aluno, por mais que a gente pense assim, não, ele não deveria estar fazendo isso. Existe uma etiqueta no sala de aula que todos devem tentar atender. Claro, você não vai atender um celular. Mas, digamos, nessa situação, eu tenho certeza que se fosse realmente algo que tirasse esse aluno da sua zona de conforto, que dificilmente ele estaria numa situação de distração, certo? Agora, o nosso terceiro cenário, que é uma imagem do seriado dos Simpsons, né? Onde a nossa professora ali, ela, na sua explicação lá de matemática básica, ela percebe que todos os alunos estão distraídos. Todos com o celular, se não com o celular, conforme o de ouvido. Então, assim, ela faz uma apresentação, ela faz uma fala, uma aula expositiva e ninguém está minimamente interessado, porque na vida privada, esse aluno, ele faz assim. Ele não é que ele deixe de prestar atenção, mas ele já está tão acostumado com o uso de novas tecnologias, que ele não vê problema em estar acompanhando essa professora como se fosse um aparelho de TV e, ao mesmo tempo, acessando algo que é do interesse dele imediato. Então, esses três cenários não são cenários, assim, tão estranhos, né? Se a gente pensar no modelo, na modalidade de ensino presencial, certo? Essa aqui é outra situação muito comum. O professor está na sua aula expositiva, prepara todo um mapa mental das suas ideias que foram apresentadas, leva ali 10, 15, 20, 30 minutos. O aluno poderia estar fazendo as anotações e acompanhando a linha de raciocínio desse professor, mas ele sabe que esse tempo perdido na cabeça dele, de fazer essa cópia do quadro, pode ser simplesmente resolvido com uma simples foto do quadro. Ou seja, aquilo que esse professor se esmerou, que levou um tempo, o nosso aluno vai lá e tira uma foto. E, provavelmente, usa essa foto para estudar para alguma avaliação. Então, a questão é, o tempo que ele poderia estar pensando sobre o assunto, o que ele está fazendo? Ele provavelmente está distraído com outras coisas, porque ele não está 100% atento naquela época, porque ele sabe que não precisa fazer essa cópia. Claro que tem muitos alunos que se beneficiam disso, de, em vez de fazer a cópia, prestam mais atenção, mas a gente sabe que grande parte dos alunos dispersa mesmo e vai simplesmente tirar uma foto, tira essa foto e encerrou o assunto. A aula foi dada e o aluno teve aquele, teve um entendimento, a compreensão do assunto que foi permitida para ele. Mas que os resultados poderiam ser melhores, poderiam. Mas é inegável que também o tirar foto é uma realidade que não pode ser negada. Se nós falarmos de um aluno do ensino universitário, ele é uma pessoa que trabalhou muitas vezes o dia todo, que está cansado. Então, ele ficar numa atividade lá, que uma criança do ensino fundamental ou um adolescente do ensino médio até se propõe, ele numa fase adulta, não acredito que seja também tão válido assim. Mas a questão é, como é que a gente qualificaria esse tempo? Quer dizer, como a gente tornaria esse tempo onde nós encontramos o professor e o professor e o aluno dispostos a fazerem uma troca de informações? Certo? Por quê? Porque se você pensar bem, a aula se tornou tão mecânica, uma aula expositiva, um exercício sobre o assunto, uma avaliação para determinar se esse assunto foi ou não compreendido e esse ciclo voltando para outro assunto. Esse movimento é, se não diretamente, ou pelo menos parcialmente, tem uma participação parcialmente direta no fracasso escolar que nós vivemos. Não só o fracasso escolar brasileiro, mas o fracasso escolar mundial. E eu não estou falando nem em relação à questão de pandemia. Eu estou falando principalmente na questão de o quanto esse tempo de sala de aula, ele é mal empregado. Então, assim, se nós pensarmos no modelo tradicional de ensino, de sala de aula, então você tem o momento da chamada onde você precisa iniciar a aula, porque você não vai ter tempo ao longo de 40, 50, 60 minutos para voltar nesse assunto. Então, você vai ter que fazer ali. Você vai ter que parar, porque algum aluno vai chegar, esse aluno vai ter que se acalmar. Nisso, a gente já perdeu 15 minutos. O professor propõe uma leitura em silêncio de um assunto. Ele vai, no mínimo, um texto de tamanho pequeno, médio, menos de 20 minutos, não é uma atividade que todos vão, sendo que os alunos, eles têm tempos de leitura diferentes. Se nós pensássemos que fizermos a conta simples, já temos mais de 60% da aula comprometido, antes de qualquer coisa de troca. Aí o professor vai para uma aula expositiva, agora, explicando esse assunto. E essa aula, ela vai se resumir ao tempo final, quem sabe um tempinho final, no finalzinho, para aplicar alguma atividade. Então, quer dizer, de real aprendizagem, é preciso analisar, assim, o quanto que foi qualificado esse tempo. E a gente vai pensar sobre isso. Eu trouxe aqui duas... duas manchetes, de dois sites diferentes, de percepções diferentes, de jornalismo no Brasil, que mostram duas questões que são um ponto de partida para esse 2021. Que é a questão das perdas desse nosso ano sabático, como educadores, onde as aulas não foram presenciais, foram ensino remoto, esse remoto que surgiu, que era uma proposta, muitas vezes questionada, pouco empregada, de uma hora para a outra, foi eleita a solução para a educação no Brasil. Com todos os problemas que já eram previstos quando se propunha lá, pré-pandemia, e com todos os problemas percebidos na aplicação desse ensino remoto para todos os públicos. Então, quer dizer, houve perdas e essas perdas vão precisar. Então, aqui a gente vai perceber que são quase quatro anos de aprendizagem que, de certa forma, é perdido. Então, quantos alunos, no seu processo de aprendizagem, quantos alunos vão ser dessa geração pandemia que vão ter dificuldade porque realmente tiveram, tiveram subtração do quanto que poderiam aprender. Claro que o ensino remoto foi, digamos, o copo d'água nesse deserto. Ele permitiu algum tipo de aprendizagem. Mas, se você analisar que grande parte dos professores tem dificuldade de uso de tecnologia, que tem dificuldade de novas metodologias, de aplicar técnicas de ensino, que disponibilizar os recursos tecnológicos que existem à sua volta, a gente sabe que ainda esse trajeto dessa aula remota, que pode ser, sim, um grande ganho para o aluno, não só ela, mas no ensino híbrido, onde você misture as aulas presenciais com as aulas remotas. A gente vai falar mais sobre esse ensino híbrido. Mas, é inquestionável que da maneira que nós fazíamos antes da pandemia, só daquele jeito não vai dar para recuperar esse tempo perdido nessa expressão. Outra questão é transformação digital, tendências e desafios para aprendizagem em 2021. Então, a tecnologia, ela não é mais assim, se vai entrar na escola. A questão é, ela já está na escola e como é que nós vamos aliar esses recursos que nós temos em aulas mais produtivas e com uma relação de ensino-aprendizagem mais solidificada. Então, a gente vai tentar aqui apresentar uma proposta sobre isso. eu gostaria de deixar bem claro que não é uma solução uma solução a curto prazo que vai resolver. A gente sabe que cada professor tem a sua maneira de ensinar, cada aluno tem a sua maneira de aprender, mas, principalmente, nós sabemos que é necessário trazer a tecnologia. O nosso aluno que vive fora dos portões, dos muros da escola, como o filme francês, trata-se um pouco dessa dificuldade de ensinar, um aluno que vive o século XXI, o ano de 2021, e quando entra na escola ele tem que voltar aos anos 80, aos anos 70, aos anos 50. Se a gente até poderia voltar com uma grande inovação, o uso de quadro branco e lápis e caneta. Quer dizer, hoje, na época que vivemos, não dá pra pensar que só esse ensino vai realmente preparar alguém pra uma vida acadêmica, uma vida profissional. Vai ter que essas tecnologias, e quem é o mediador nessa relação do uso da tecnologia tem que ser o professor. E hoje em dia, de certa maneira, a gente deixa o aluno ser esse mediador. Quer dizer, ele faz uso inclusive de tecnologia pra estudar em casa. Então por que não trazer isso como vantagem? Então assim, vamos nesse momento agora separar o joio do trigo, ou seja, o que que é alimento e o que que é algo que tem que ser jogado fora. Certo? Então primeira questão, didática. Quando a gente tá falando, por exemplo, de sala de aula invertida, nós estamos basicamente falando de didática, ou seja, analisar o conteúdo, ou seja, os assuntos, os objetos de conhecimento que vão ser apresentados e analisar qual é a melhor forma pra eles serem apresentados. Muitos professores focam mais no conteúdo e outros focam mais na questão de forma. Ou seja, fazem uma aula espetaculosa, uma aula onde as coisas onde as coisas parecem mágicas acontecendo, então é uma pessoa que trabalha com entretenimento e aí esquece da parte do conteúdo. A didática é esse balanceamento do objeto de conhecimento, a expressão que a gente usa atualmente na educação, surge principalmente a partir da BNCC, e a melhor forma pra isso. E aqui a gente tem três coisas que se misturam e aí quando há uma mistura o pensamento se torna mais complexo do que deveria ser. Por quê? Então, em primeiro lugar, quando eu falo de lousa eletrônica, uso de celular, computador, data show, quadro branco, lápis, eu estou falando de recursos, ou seja, são recursos que eu tenho pra utilizar na minha sala de aula, que eu vou utilizar, que o aluno vai utilizar. Quando nós falamos de sala de aula invertida, nós estamos falando de metodologia, ou seja, através de determinado método escolhido e consciente, a forma da aula é apresentada pra tornar aquele conteúdo mais compreensível. Quando a gente fala de gamificação, ou seja, o uso de jogos, pra aprender algum conteúdo, algum objeto de conhecimento, nós estamos falando de técnicas de ensino. Então, vamos pensar na metodologia como aquele algo maior. Então, todo professor que faz um bom planejamento, todo professor que tem um entendimento do que está trabalhando, por que está trabalhando, de que forma, as formas que podem ser, as dúvidas que podem surgir, ele precisa ter uma metodologia. Qual é a metodologia? E o importante do professor não é, agora eu vou ser um professor moderno e só vou dar aula invertida. Não é isso. Você tem que ter no seu repertório a sala de aula invertida, como você tem que ter no seu repertório a aula expositiva, você tem que ter os trabalhos em grupo, claro, analisando como seriam isso numa realidade de pandemia, adequando a realidade de pandemia. Mas, então, a metodologia, quais recursos, o que eu vou precisar para aquela aula e quais técnicas eu posso utilizar para essa metodologia funcionar. Então, é importante aqui, o que a gente já falou, os objetos de conhecimento, que a gente chama os antigos conteúdos. O conteúdo, vou trazer da minha área de língua portuguesa, de letras, a crase. A crase é um objeto de conhecimento. Se você for procurar na BNC, sei lá, você vai ter um momento que vai estar dizendo em que ano escolar você vai trabalhar a crase. Então, a gente chama isso de objetos de conhecimento. E eles existem independente da metodologia. Todas as metodologias podem atender um objeto de conhecimento, desde que haja um casamento entre o conteúdo e a forma. Então, assim, para realmente ter uma relação de ensino e aprendizagem frutífera, é importante fazer uma fusão dos objetos, dos objetos de conhecimento com a metodologia. E aí, você vai ter uma aula sustentada por uma didática que realmente produza resultados. na educação, eu acho que é fundamental nós nos colocarmos como sujeitos que precisam mudar a maneira de ensinar. Não é o professor mais importante, não é o aluno mais importante, não é o objeto de conhecimento mais importante, não é a metodologia, não é o recurso, não é a técnica. é a questão de tornar organizado essa relação dos objetos. Então, qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno? Hoje, vivemos assim o império das metodologias. Então, metodologias ativas, gamificação, sala de aula invertida, uso de novas tecnologias, EAD. Então, quer dizer, parece que o professor dando aula, ele meio que se perdeu nisso. Então, percebe-se grande parte dos professores hoje, inclusive esses recém-formados, esses que estão com pouco tempo, ou até mesmo aqueles que estão mais tempo na profissão, tem uma certa resistência, porque você tem uma maneira de dar aula e você não quer mudar uma fórmula que está ganhando, digamos assim. Mas é analisar o quanto que você realmente está ensinando para aquele grupo. Uma aula expositiva normal, dentro da minha experiência, você vai lá, está explicando, dois, três alunos, um pouco mais, um pouco menos, vão estar prestando atenção, vão estar te questionando, vão estar aprendendo. Se pensar num total de dez alunos, nós temos sete que não participam, não questionam, estão ali matando o tempo, porque eles podem até estar aprendendo, não quer dizer que o aluno tímido não vai estar questionando, não está entendendo. Não, mas a questão é que você não consegue envolver todos e não vai conseguir nesse modelo, porque talvez o momento da aula expositiva precisa ser deslocado do início para o final ou para o começo. Você precisa ver esse momento, ele precisa ser pensado, certo? Então, vamos seguir aqui, nossa amiguinha aqui pensando sobre isso, é importante pararmos de deixarmos as discussões muito na superfície, vamos aprofundar as discussões. Implementação de BNCC, currículo catarinense, as propostas, os currículos catarinenses dos municípios, a proposta curricular de Santa Catarina, quer dizer, nós nunca nos aprofundamos nesses assuntos, a legislação e as orientações também para o ensino superior, então, sempre estamos resistindo a isso, porque às vezes as explicações elas não atendem aquilo que a gente precisa naquele instante para melhorar a nossa prática como educadores. O que é importante também? analisar o público, quem é o nosso público, então, é importante, a gente sabe que uma parte significativa dos professores ainda é atividade, não são nativos digitais, eu próprio, tenho 45 anos, não sou nativo digital, não nascia internet, não existia internet, até os meus 20 e poucos anos, o contato com a internet era muito raro, acredito, acho que até até os meus 20 e poucos anos eu tive muito pouco contato com a internet, depois comecei a trabalhar com isso, não tive muitas dificuldades, mas tem pessoas que dependendo da profissão talvez nunca tiveram esse contato com a digital, então hoje tem dificuldades de mexer em uma caixa em uma caixa eletrônica, mas é importante pensar que esse nativo digital, o público agora está chegando aos seus 20 anos, ele é um nativo digital, ele já existiu e já existia internet, para trocar a fralda dele o pai pode ter consultado no Google como fazer isso, então, é importante pensar nesse pensamento aqui do Balof, Prati, que é os alunos aprendem melhor quando se aproximam do conhecimento por meio em que confiam, então, infelizmente, por mais que nós façamos a insistência do uso do livro, a insistência da leitura, o nosso aluno hoje, ele confia até um pouco mais no celular do que muitas vezes no professor, muitas vezes ele não questiona a informação no celular, mas questiona a informação dada pelo professor, então, não dá para negar isso, e o movimento de negar isso, se eu disser no meu tempo ou na minha geração ou quando eu era aluno era assim, isso não faz muito sentido, é uma discussão perdida, uma discussão até simplória, porque os nossos pais também fizeram essa mesma fala, o nosso acócio fizeram para os nossos pais, então, o novo sempre vem, se a gente trouxer os, as músicas dos novos baianos, dos novos, não, desculpe, dos doces bárbaros, do Caetano Peloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Michael Costa, quer dizer, o novo sempre vem. Também, esse nosso aluno nativo digital, e até mesmo o nosso professor também, muitas vezes ele passa boa parte do seu tempo desperto na frente de uma tela, então, quando você desloca esse aluno para uma situação de quadro branco, quadro negro, onde ele não tem acesso a satélia eletrônica, há um certo distanciamento que a gente vai falar agora, que a gente chama isso de distância transacional, isso é um conceito de Moore, que ele diz assim, a percepção psicológica de distanciamento que o aluno vive em si em atividades de aprendizagem, é a percepção de distanciamento que o aluno vive em si em atividades de ensino-aprendizagem, e esse distanciamento a gente pode estar falando dele físico, a escola está aqui, ele está aqui, ele está aqui, a escola está aqui, ou da distância quando ele está na escola, mas ele está distante daquelas coisas que estão sendo apresentadas para ele, então, tal sentimento pode emergir mesmo em atividades presenciais sem mediação tecnológica, então, mesmo numa aula presencial sem nem qualquer uso de nenhum recurso tecnológico, a gente vai ter essa distância, ou seja, o que está sendo debatido, apresentado, o aluno, ele está fisicamente ali naquele espaço, mas ele não está com a atenção voltada, então, há uma distância, então, esse conceito, ele trabalha esse distanciamento, tanto do físico, quanto do intelectual, o nosso aluno distraído, esperando aquelas horas passarem, todo mundo já viu aquele desenho onde a pessoa está trabalhando ou estudando e o relógio vai mexendo o ponteiro tão lentamente que às vezes parece que até que ele volta, todo mundo já deve ter passado por uma situação onde gostaria de estar em outro espaço, então, isso é de se analisar nessas questões de ensino, ensino aprendizado. mais uma questão aqui, que nessa distância transnacional, recursos e boas práticas de EAD, ensino à distância, podem ser transpostos para os cursos presenciais, então, o que está dizendo, o que é inovador? A gente está, estamos falando aqui, um pouco antes do ano 2000, quer dizer, quantas práticas do EAD não podem ser colocadas nos cursos presenciais, no ensino fundamental, médio ou superior, quer dizer, são práticas que já são utilizadas, por quê? Flexibilizam o processo de aprendizagem, pois oferecem suporte para atividades remotas, os cursos superiores, muitos de nós que estão cursando, já cursaram, vão cursar, tem aquelas, uma parte significativa hoje do currículo sendo apresentada de forma remota, e muitas vezes eu, da minha parte, quando eu fiz letras presencialmente, nós tínhamos uma parte lá do currículo que era um livro de um determinado assunto e se fazia uma prova no final do mês e, de certa maneira, liquidava aquela disciplina, quer dizer, nesse sentido desapoiadas, talvez agora com a pandemia, com o uso mais indiscriminado de tecnologia, isso seja repensado, mas essas técnicas, elas podem fazer uma redução dessa distância transacional, quer dizer, o aluno não está na escola nesse momento, mas a escola pode estar com ele no seu recesso de casa, ele pode estar trabalhando em determinados aspectos da aprendizagem que não podem ser separadas e que são fundamentais, como estudar ou prestar atenção, mas por que que ele não pode fazer algumas coisas que não necessitam de um professor ao lado dele para fazer, e aí a gente vai pensar essa questão da aula invertida, nosso Thor aqui feliz da vida, porque sim, essas novas tecnologias de EAD, elas vão, já começam a serem apresentadas em sala de aula, certo? Possibilidades tecnológicas na escola, isso é uma coisa importante, quer dizer, essa frase aqui do Fernando Becker é muito boa, porque ela diz assim, a escola precisa transformar-se cada vez mais em laboratório e menos em auditório, tem aqui a rima, ou seja, aquele auditório, vamos pensar naquele professor tradicional, onde tinha o cúlpito, aquele degrauzinho a mais ali no quadro negro, no quadro branco, onde ele ficava acima desses alunos, fazendo um monólogo, num determinado tempo, foi usado, pode ter apresentado resultados, mas hoje nós percebemos que é necessário fazer essa mudança dessa percepção, quer dizer, num laboratório você experimenta, num auditório você apresenta coisas prontas, num laboratório o conhecimento ele é manuseado, ele é repensado, ele é questionado, num auditório ele é apresentado como algo quase inquestionável, aquele professor está apresentando isso, então por isso é verdade, então assim, no laboratório o professor também erra, o professor também se questiona, o professor também experimenta, ou seja, você tira essa hierarquização do professor sem tirar a importância dele, porque no laboratório você vai ter um cientista mais experiente, você vai ter cientistas menos experientes e essa troca é válida para ambos os lados, certo? O que a gente precisa pensar também é a questão do papel do professor, o que é esse papel do professor? Nesse contexto, o professor, aqui é um pensamento de Levi, nesse contexto, o professor é incentivado a tornar-se um animador de inteligência coletiva, eu gostei muito dessa expressão, que ele é um animador da inteligência coletiva, ou seja, quando a gente pensar nessas metodologias ativas, ele não é alguém que só apresenta, ele anima essa busca por uma inteligência que não existiria sem a individualidade de cada um dos alunos, a individualidade do professor. O que esse grupo pode produzir em termos de conhecimento é muito mais relevante do que um conhecimento para um, para dois, para três, então é essa a ideia, de seus grupos de alunos, em vez de um fornecedor direto de conhecimentos, ou seja, aquele professor sabe tudo, que explica, 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 fala, que nem presta muita atenção no aluno, e ele fornece aquele conhecimento mastigado, pronto, quer dizer, vamos pensar nos animais, as aves, ali no ninho, a mãe dos filhotes entrega aquela comida mastigada porque aquele passarinho não tem ainda a capacidade de fazer esse processo, mas depois de um certo tempo a mãe não vai mais poder, então quer dizer, ele vai ter que descobrir como comer, ele vai ter que descobrir como voar, então assim, só fornecer, quer dizer, nós estamos tirando a possibilidade do aluno de se desenvolver como alguém senhor das suas capacidades, senhor do seu aprendizado, quer dizer, tem uma pesquisadora da minha área que eu tive contato numa palestra no meu curso de mestrado, que dizia assim, ninguém ensina nada para ninguém, as pessoas aprendem, então enquanto eu tiver essa fantasia que eu consigo ensinar todas as pessoas, que é uma fantasia, eu vou sempre estar decepcionado, eu nunca vou, é inatingível, depende de outros fatores além da minha capacidade, agora se eu entender que todos aprendem, todos têm a capacidade de aprender e se eu conseguir mobilizar isso a uma aquisição de conhecimentos, você vai perceber que a sua prática vai alterar, então por exemplo, então o que esse professor tem que ser? Tem que ser um aliado, um aliado do aluno, quantas vezes nós já nos deparamos quem é educador em situações onde o aluno não teve interesse em nada durante todas as aulas que você apresentou para ele, mas ele na hora da prova ele está em dúvida e você diz assim, não, agora eu não te explico mais, mas como? No momento de maior necessidade desse aluno é o momento que eu deveria estender a mão e mostrar para ele o quanto é importante, eu insisto num jogo onde, olha, você deveria ter prestado atenção lá atrás, quando você não sabia a importância disso, agora que você sabe eu não ensino mais, então um aliado não faz isso, a função de curador, o que é um curador? Ele vai, eu vou apresentar a música brasileira como uma aula, eu vou selecionar quais composições, quais artistas que podem dar um panorama geral, então eu vou ter que separar o A do B, o B do C, o curador ele vai fazer isso, ele vai fazer uma exposição de um determinado artista, ele não vai colocar lá no galpão todas as obras desse artista, ele vai selecionar aquelas que mais podem interessar aquelas pessoas que vão assistir, ou o artista em si, ou um resumo dessas obras, quer dizer, ele vai fazer essa separação, outro aspecto do professor, um guia fundamental no processo de aprendizagem, ou seja, ele não pode ser descartado, então a gente pensa assim, agora todas as metodologias novas, dizem que o aluno é o centro da aprendizagem, esse aluno integral, esse aluno que faz e acontece, o professor fica lá no cantinho dele deixando isso acontecer, não, ele é o guia, ele é, nessa caminhada escolar, ele é aquele que conduz, aquele que leva o aluno pela mão, quer dizer, vai deixar o aluno em alguns momentos se perder, vai, mas ele vai resgatar esse aluno para o caminho correto, então a mudança do papel do professor que deveria saber tudo sobre o assunto, claro, aqui eu não estou dizendo que o professor não tem que ter, não tem que ter, conhecer aquilo que vai aprender, isso é o mínimo, qualquer pessoa com o mínimo de juízo, não é nem capacidade intelectual, sabe que você não vai para uma aula despreparado, porque você vai ter problema, então, mas isso não quer dizer que em um momento da aula você tenha dúvidas, você se questione, você mude a sua perspectiva, você mude até aquela maneira ou aquela informação que você está passando, porque um professor ele tem um grande ganho que é verbalizar os pensamentos que o aluno não consegue, não faz isso na hora dessa relação aluno com o professor aluno, nós precisamos entender, precisamos verbalizar e isso é um processo mais complicado do que esse aluno que vai sentar passivamente e vai acessar o conteúdo que está sendo apresentado, mas quebrar com essa ideia de professor sabe tudo, porque se ele sabe tudo, ele tem que saber tudo e se ele não souber uma coisa, ele perde crédito, duas coisas, ele perde crédito e depois que você não solidifica essa relação que o aluno acredita que você vai melhorar ele como ser humano, ele deixa de prestar atenção em você. Então, assim, esse professor questionar essa nossa aula expositiva, que ela é importante, mas em que momento? E a gente vai começar mais um assuntinho antes de começar a questão da sala invertida, eu estou imaginando uma hora, uma hora e meia foi proposto, mas vamos, a gente vai dar uma aceleradinha agora, sem pressa, mais para poder tudo ser apresentado. Outra coisa importante que é aliado da sala de aula invertida é a questão do ensino híbrido, ou seja, blended learning, ou seja, o que é blended? Essa mistura, então, esse ensino misturado, então, o que é uma coisa híbrida? É uma combinação da nova tecnologia disruptiva, ou seja, disruptiva, ou seja, aquela tecnologia que muda os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos hábitos com a antiga tecnologia, então, a aula antiga e a aula atual. E representa uma inovação sustentada em relação à tecnologia anterior. Então, não é só adotar a remota, não é só valorizar a presencial, mas fazer um híbrido desses dois, ou seja, buscar o melhor desse com o melhor desse. Como a gente fala da questão dos carros híbridos, é um exemplo. Na educação, é pensar ali o Classroom Learn, essa aula presencial, o Online Learning, que é a outra parte desse momento de ensino-aprendizagem, e o que a gente vai ver é a intersecção, o Blended Learning, ou seja, aquele momento onde as coisas que são mais interessantes para serem feitas no presencial é aquelas que são mais interessantes para fazerem no online. Certo? Aí aqui a gente vai no Horner, Stalker, um programa de educação formal no qual o estudante aprende, pelo menos em parte, ou seja, não é tudo, online, com algum elemento de controle por parte dos estudantes sobre seu tempo, lugar e ou ritmo, ou seja, o aluno vai ter um momento que ele vai determinar quando, onde e como aquilo vai ser aprendido. pelo menos em parte um local físico supervisionado, ou seja, também não é deixar o aluno sem qualquer tipo de controle, o professor, ele mesmo na atividade presencial, mesmo na atividade online, ele precisa estar vendo o engajamento desses estudantes. É sobretudo uma experiência de aprendizagem integrada, ou seja, você integra os elementos dessas duas modalidades, o nir o antigo com o novo, o presencial com o online, e esse é o grande desafio. se nós voltarmos dois, três, quatro anos atrás, a discussão é, não, olha, o ensino à distância vai resolver todos os problemas. Se eu não estou enganado, o governo da Califórnia contratou empresas para apresentar cursos online nas universidades públicas de lá e analisaram que depois, num certo tempo, aquilo teve pouca efetividade, como se esperaria. Por quê? Porque não foi pensado como integrar. Então, ficou um ensino presencial e um ensino à distância. Se eles não se complementam, eles muitas vezes são até adversários entre si. Outra questão aqui desse ensino híbrido, ele tem uma rotatória, quer dizer, o ensino personalizado online, aquele ensino, aquele objeto de conhecimento apresentado para ele de forma individual, personalizada. grupos pequenos, onde o professor lidera, onde o professor conduz, teacher lead, ou seja, onde o professor conduz, grupos menores, atividades colaborativas, quer dizer, fazer esses alunos colaborarem entre si, porque ambos estão nessa necessidade ou precisam entender essa necessidade de aprender. E a questão individual, quer dizer, ele vai ser avaliado de forma individual, ele pode questionar o que está sendo apresentado de forma individual e esse processo, de novo, ele tem um ensino personalizado a partir do seu desempenho como indivíduo, não só como grupo, ele não é só um número. Então, é pensando nesse blended learning, ou seja, nesse ensino híbrido. mas aí a gente fica pensando assim, tá, mas como fazer tudo isso? Porque o que o André falou aí parece muito bonito na teoria, mas na prática é impossível, né? Nossos alunos distraídos, conversando, brincando, mexendo no celular, como é que a gente vai fazer? É preciso mexer na metodologia, é preciso pensar na metodologia, então, invertendo as ideias, e agora a gente entra no nosso assunto. E se os alunos assistissem às aulas expositivas em casa e fizessem os deveres em sala, porque normalmente o que você faz? A aula expositiva em sala e o dever de casa em casa, como a expressão mesmo. Então, o dever é feito em casa. E se a gente invertesse? A aula expositiva é feita na casa dele e os deveres são feitos na escola. E é isso que é a sala de aula invertida, né? Aí a Beth Bu aqui está desesperada, porque como assim? quer dizer, mesmo aquela minha normalidade de dar uma aula vai ter que ser mudada? Vai, porque o novo sempre vem. Você pode até questionar se a sua aula antes de adotar essas práticas eram boas, mas eu tenho certeza que se você adentrar e se permitir, elas podem ser melhores agora, porque você vai qualificar o seu tempo e o tempo do estudante. aqui eu vou contar uma historinha, uma fábula real, né? Dois professores de química, um chamava-se Jonathan Bergman e o outro era conhecido como Aaron Sampson. Esses aqui são os nossos dois professores de química, né? E eles, em 2007, tiveram uma ideia. Eles perceberam que muitos alunos faltavam às aulas, eles eram professores de química, por conta de competições esportivas ou outras dificuldades como doença, faltas mesmo na sala de aula e ficavam atrasados em relação ao restante da turma. Então, eles faziam a aula deles, 25 podia acompanhar normalmente, mas tinha um número ali de 5 que não tinha dificuldades. Eles tinham que ficar repetindo aquele assunto, repetindo de novo aquele assunto. Então, alguns alunos estavam num tempo de aprendizagem e outros em outro tempo. E ele vivia sempre nesse desequilíbrio. Então, o que eles pensaram? Gravar a parte expositiva. Então, aquilo que vai explicar para o aluno o assunto, a parte expositiva, ele não precisa fazer em sala. Ele pode gravar e esse aluno acessar em outro momento. Ele não precisa, eu não preciso parar com todos os alunos em sala para atender esse aluno e eu também não deixo esse aluno simplesmente desamparado. Ele faltou, ele não tem que ter explicação, não, ele tem que ter explicação. Então, e principalmente eles não precisavam mais, precisariam repetir várias vezes a mesma explicação. Então, aquele aluno desmotivado que ou era atendido e os outros abandonados ou simplesmente não era atendido porque a aula já tinha acontecido, também causava aquele problema de ele ficar repetindo 10, 15, 20 vezes o mesmo assunto. Qualquer professor fica meio, como o nosso Michael ali do The Office, esse não, não, pô, ficar repetindo tem que se pensar isso, quer dizer, esse tempo que o professor perde. Então, aí, na época, a gente está falando de 2007, com a ajuda de um software que gravava apresentações PowerPoint em formato de vídeo, então, essa apresentação minha aqui também é em PowerPoint, eu utilizo, na verdade, eu utilizo um site, o Zoom, para fazer essa apresentação, incluindo voz, anotações, eles gravavam as aulas e publicavam no site. Então, o aluno, olha, professor, eu faltei de atual, ah, está aqui, vai nesse endereço aqui, nesse site, que você vai ver a aula. E beleza. Os vídeos permitiam ao estudante pausar o conteúdo para fazer anotações, então, naquela aula, voltar, assistir novamente, não naquela aula que o professor está lá explicando, entusiasmado, e ele está com vergonha de perguntar, o que ele faz? Ele para, ele volta, ele revê, ele vê duas, três, quatro vezes, até entender. Então, você percebe como você qualifica tanto a explicação do professor quanto a atenção do aluno. porque se uma explicação durasse, duraria uma hora, o professor até poderia condensar aquilo em 20 minutos, e aquela atenção daquele aluno durante 20 minutos. Então, assim, moral da história, Jonathan e Aron se deram conta que o movimento em que os alunos mais precisavam dele, o momento, movimento não, desculpa, o momento que mais precisavam deles era quando a dificuldade surgia ao fazer. Então, assim, por exemplo, o Perrenot fala, esse aprender a fazer, quer dizer, só quando você precisa fazer que você precisa saber aquelas questões envolvidas nessa produção. Na resolução de tarefas, desafios, e não na aula expositiva, porque na aula expositiva, ela necessariamente é para dar uma saciedade a esse aluno que vai olhar, ah, entendi, mas ele só vai perceber se entendeu ou não quando ele for lá no exercício. Então, colocar a intervenção do professor não na aula expositiva, mas para aquele aluno que está resolvendo aquela atividade, quer dizer, você qualifica o seu tempo ou qualifica o tempo do aluno. Então, sendo assim, esse método que eles são os pais ficou conhecido como sala de aula invertida ou flippet classroom e com a popularização do uso da tecnologia ganha adeptos pelo mundo cada vez mais. Então, sala de aula invertida hoje é uma coisa que se está no top dessas novas metodologias, essas metodologias ativas, mas que se não forem aprofundadas e aplicadas é uma moda passageira. O que é esse flippet? Flippet em inglês, esse girar. Então, quer dizer, se você pegar o nosso bonequinho aqui e no primeiro momento ele está olhando para lá. Quando ele faz o giro, ele faz dois giros, ele está olhando para o outro lado. Então, ou seja, essa inversão da classroom, ou seja, inversão, girar, esse giro da sala de aula. Então, nós até traduzimos como sala de aula invertida, porque a ideia é de fazer esse movimento, mas em inglês é esse giro. Claro que a tradução não é deficitária, porque é você mudar um pouco a ordem da sequência de apresentação do seu conteúdo, do seu objeto de conhecimento, você fazer uma ordem diferente da tradicional. Aqui a gente vai ver um videozinho que eu achei interessante, ele tem um foco mais no mercado de trabalho, aqui, então, é dois minutinhos, então, a gente acompanha aqui, e aí eu dou uma sequência, vou continuar aqui acompanhando. O futuro, você precisa aprender sozinho para estar capacitado para o futuro, precisa porque tudo muda o tempo todo, e se toda hora que mudar alguma coisa, você tiver que voltar à escola, você nunca vai sair da escola, você não vai ter tempo para trabalhar. Tchau. A sala de aula normal, como é que é? Teoria na sala de aula, você faz a prática em casa. A sala de aula divertida é o seguinte, você faz a teoria em casa ou em qualquer lugar online e na sala de aula você faz a parte prática. Com a mudança das necessidades do mercado de trabalho, novas tecnologias, novas habilidades sendo necessárias, as pessoas identificam que o processo de aprendizagem vai acontecer pela vida toda. Tem gente que chega aqui e reclama, puxa, eu não tenho uma apostila. Você não tem uma apostila e você não vai ter uma apostila, porque quando você estiver trabalhando, não tem uma apostila para você consultar como profissional. Hoje em dia você tem muito conteúdo online que você pode estudar sozinho. Onde eu busco? O que eu busco? Em que ordem eu busco? Como eu consumo esse conteúdo? Porque não adianta você estiver pesquisando um assunto que você não domina e você pesquisar algo muito avançado, acha que é difícil e não começa. Então precisa, para você começar em uma área, você precisa de um guia, você precisa de uma orientação. E esse guia é importante que ele ajude você a identificar os sinais do caminho. Então naquele momento onde vão surgir mais dúvidas, é onde você está com o professor, o especialista ali do lado. A gente geralmente chama de especialista, porque o nosso professor, apesar de ter sido treinado pedagogicamente, é alguém que vem do mercado de trabalho. Então naquele momento você tem alguém com experiência no mercado para tirar as suas dúvidas práticas. E aí você sai seguro, né? Olha, eu sei fazer, eu fiz. Então se uma empresa me contratar, pedir que eu faça, eu tinha que fazer um teste para ser contratado, eu estou tranquilo de que eu sei fazer isso na prática. O que o aluno precisa? O aluno precisa de um guia, o aluno precisa reconstruir a forma de aprender e ele precisa aprender na prática, não somente consumindo conteúdo online. Tá, essa forma, deixa eu só voltar para a minha apresentação. Então, assim, aqui essa reportagem da Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes, desculpa, eu sou mais velho, a gente chama de Bandeirantes. Ela apresenta essas questões de o que é essa sala de aula invertida? Quer dizer, o aluno, o aluno hoje, ele tem pouco tempo de aprendizagem, de tempo livre para fazer aprendizagem. Então, a questão é como qualificar esse tempo, tanto para o aluno quanto para o professor. Então, o aluno se torna também um agente de aprendizagem, ele toma, ele toma, ele se assinhora da sua aprendizagem. Quer dizer, ele vai escolher o tempo, ele vai escolher o local, ele vai escolher o ritmo, mas ele vai ter que fazer isso, porque senão ele não vai conseguir acompanhar, por exemplo, uma questão de ensino híbrido. Porque ele vai ter que, em algum momento, ser questionado ali na aula presencial. Então, você organizando melhor essas peças, você vai perceber que o aluno e o professor vão ganhar um aperfeiçoamento melhor nessa magia que é ensinar alguém, nessa magia que alguém aprende, né? Principalmente alguém aprende. O flip, na verdade, ele não foi escolhido aleatoriamente, ele tem ali os seus quatro pilares, né? O ambiente flexível, então, cria espaços flexíveis nos quais os alunos escolhem quando e onde aprendem, flexibilizar a sequência de aprendizagem de cada estudante e a avaliação de... Então, assim, você flexibiliza. Por que a avaliação tem que ser em determinado momento? Ela pode ser em outros momentos. A cultura de aprendizagem. No modelo convencional, a fonte principal de informação é o professor. Na invertida, a instrução passa a ser centrada no aluno. Então, o aluno que era passivo antes se torna ativo. Ele vai precisar ter essa cultura de aprendizagem. O conteúdo dirigido. Os educadores pensam em como usar o método, o modelo flip, para ajudar alunos na compreensão conceitual e determinar o que precisam ensinar e quais materiais os alunos devem acessar por conta própria. Então, quer dizer, o professor vai ter que ser esse curador do que vai ser apresentado. E essa questão aqui do educador profissional. É mais exigente e continua demandando, fornecendo feedback imediato em aula, avaliando o trabalho. Conecta-se com outros facilitadores. Aceita crítica e tolera o caos controlado em sala de aula. Então, aquela aula em silêncio, onde todos fingem que aprendem, o educador profissional vai ter que ter um jogo de cintura. Necessariamente, não é só no silêncio que a gente tem. Não é na balbúrdia, mas nesse caos controlado. Certo? Essa proposta de aprendizagem, que a gente está falando do salão de aula invertida, propõe que o aluno, antes da aula, estude sobre uma temática específica, vindo dessa maneira mais preparada. Então, o primeiro contato que ele vai ter com a matéria não vai ser na aula expositiva presencial. Ele já vai ter que ter estudado isso antes. Ele vai ter a possibilidade de ter esses questionamentos e inquietações. E esses é que são o ponto de partida para as discussões em sala de aula. Então, pode ter uma parte expositiva, mesmo depois de uma outra online? Sim. Só que essa expositiva, ela vai estar calcada nas inquietações e das discussões. As inquietações como ponto de partida para o que o professor vai falar. Então, de todos os assuntos, de todas as partes daquele assunto que ele pode expor, ele vai se entrar em vez de 10, ele vai se entrar em 2. Porque 2 foram aqueles que apresentaram maior dificuldade. A aula tenderia a ser dialógica e interativa. Ou seja, as pessoas vão debater, não vão pegar esse conhecimento como algo pronto, mas algo a ser debatido. A ser, não é um professor falando, né? A gente pensar lá no método socrático. Ou seja, nessa dialógica. Onde você conduz as discussões, apresenta pontos, posicionamentos, percepções, mas o aluno também apresenta e ele também conduz, de certa maneira, essa aquisição de conhecimento. Invertendo, assim, a transmissão do conhecimento usado no ensino tradicional, onde o aluno tem um papel mais passivo. Então, essa passividade do aluno, é claro, se a gente pensar em metodologias ativas, a gente está falando de um aluno ativo. Ele está aprendendo. Aqui um esqueminha para a gente pensar como é que é. Antes da aula, o aluno estuda em casa, se preparando para participar das salas de aula. Então, o material que ele vai aprender já tem que ser disponível no começo do processo. Durante a aula, os alunos aplicam os conceitos estudados em atividades práticas. Em atividades que o professor vai tentar mostrar para ele, por que ele precisa saber aquilo. E vai receber o feedback do professor, né? Essa alimentação retroativa. O professor fala, não, mas, ó, aqui você está, você aqui na matemática, não está botando unidade em cima de unidade, desenho em cima de desenho. É por isso que a sua conta está errada. Após a aula, o aluno verifica seu desempenho, a partir do feedback. Aquilo que o professor percebeu, ó, você teve dificuldade aqui e aqui. Então, você deveria tentar aprofundar nesse e nesse ponto. E isso permite que a gente saia um pouco dessa superfície. O aluno tem uma profundidade. Se a gente pensar num aluno de contabilidade, a gente quer que ele realmente vá para o escritório e não tenha dificuldades, porque ele vai mexer com vidas. Então, ele precisa não só simplesmente ter uma teoria desapegada da prática. Ele precisa ter uma teoria e prática aliadas. Quais são outras vantagens? O maior engajamento dos alunos no aprendizado. Ou seja, esse engajamento, por quê? Porque ele vai perceber que ele não está perdendo tempo. Que o tempo dele está sendo qualificado. Nosso aluno de ensino superior, que vai ver o vídeo da aula meia-noite, ele sabe que da meia-noite a uma hora até ele ver o vídeo para a aula, ele está tirando o tempo do descanso dele. Então, ele vai querer que a aula ocorra de forma mais produtiva, porque ele está sacrificando. Melhor aproveitamento do tempo do professor. Quer dizer, o professor, ele tem funções distintas. Ele tem a parte da exposição, ele tem o contato com o aluno na resolução individual, nas resoluções em grupo. Então, o tempo do professor, ele é melhor qualificado. Ampliação do potencial da ação educativa, visando intervenções efetivas. Então, quando a gente alia as novas tecnologias, então, por exemplo, eu trago uma prova no Google Formulários. No Google Formulários, eu tenho acesso a todas as respostas, certa e errada. Posso fazer um comparativo com o rendimento de toda a turma, desse aluno. Eu posso perceber que ele acertou algo, mas errou um determinado ponto. Então, eu posso perceber e quantificar isso. Desculpa que o meu gatinho apareceu. E ele consegue fazer intervenções mais efetivas, quase cirúrgicas, porque a explicação para o Joãozinho não vai ser para a Mariazinha. Porque, se for assim, pode ser monótono para um dos dois, porque esse aqui quer saber de laranjas e esse aqui quer saber de maçãs. Então, a minha explicação, eu vou poder fazer a explicação para cada um, porque eu sei onde aconteceu os tropeços da aprendizagem. Um planejamento personalizado e acompanhamento de cada aluno. Então, naquele tempo lá na aula expositiva, que eu ganho em tempo de analisar individualmente e ter um acompanhamento personalizado para ele. Quer dizer, quem não gosta de ter um garçom à sua disposição? Quer dizer, um educador só para você. No modelo tradicional, isso é impossível. Oferta de experiências de aprendizagem que estejam ligadas a diferentes formas de aprender do aluno. Quer dizer, perceber como o aluno de 2021 aprende, não como o André da década de 80 aprendia ou o André da década de 90 aprendia no ensino médio. Aproximação da realidade escolar com o cotidiano do aluno. Então, o cotidiano do aluno não é com o celular? Por que esse celular não pode estar incorporado na aprendizagem dele? Então, retomando, a classe tradicional, antes da aula, ele está em casa ali, olhando sem muita atenção o que vai estudar, às vezes até nem fazendo isso, durante a aula. Ele tem aula expositiva e depois, no final da aula, ele faz as suas avaliações, a avaliação dele. O Flipped Classroom, ele vai fazer essa inversão. Então, antes de sala de aula, em vez de ele ter um livro para ler, ele vai ter uma aula, ele vai ter uma atividade planejada com recursos tecnológicos. Na sala de aula, ele vai ter o professor dando o atendimento personalizado para ele. Claro, a gente pensando em turmas menores, dentro de cada realidade. E depois, fora da sala de aula, ele vai analisar o seu rendimento, o quanto que ele aprendeu, o quanto que ele deixou de aprender. Percebe que ele se torna mais ativo. O que mais que a gente tem como vantagens? Reduzir o ensino expositivo em classe. Então, quer dizer, pegar esse tempo, vai ter ensino expositivo? Vai, mas ele pode ser resumido. Ele não precisa se estender numa aula maçante durante 40 minutos. Ele pode se resumir a 20 minutos. Tornar o ensino mais dinâmico e participativo, ou seja, sem enrolação. E a participação também vai trazer o interesse, vai tirar um pouco do sono. O aluno que não está ali só passivamente observando, ele ganha em aprendizagem. Tirar o aluno da classe da situação de conforto e equilíbrio, quer dizer, tirar da zona de conforto. É muito confortável para o nosso aluno, por exemplo, do ensino EAD noturno, cansado, ele sentar lá na cadeira dele e ficar olhando uma pessoa falando durante uma ou duas horas. Ele está cansado, ele pagou por aquilo ali, então, de certa maneira, ele acha que pode simplesmente estar ali de corpo presente. Se você tira ele da zona de conforto, ele vai precisar criar soluções, ele vai precisar resolver problemas, ele vai precisar aprender a fazer. A sala de aula invertida é um pouco desse aprender a fazer. Tornar possível e frutífera a aprendizagem autônoma, pensar nessa autonomia do aluno, esse aluno que busca aprender e não só espera aprender. A gente pode pensar no se espera aprender, como se vai cair do céu, então, eu vou fazer um curso superior e vou aprender e ponto. Não, você só vai aprender realmente se você tiver uma autonomia. Quer dizer, como você aprende, de que maneira você aprende. Promover e fomentar a socialização e a aprendizagem colaborativa. Quer dizer, pegar o momento de sala de aula, onde a gente reúne as pessoas no ensino presencial e fazer essa inteligência coletiva aflorar. A colaboração entre as pessoas que estão naquele mesmo estágio de aprendizagem. Usar no ensino as tecnologias que os alunos usam e gostam. Quer dizer, por que não usar? Por que aquele celular lá do Simpsons, que a gente viu no começo da apresentação, não poderia ser uma atividade de aprendizagem, um quiz online? Por exemplo, eu sou professor de inglês, eu apresento um vocabulário sobre aves e faço um quiz, onde naquele momento os alunos estão acessando no celular e eu estou apresentando no data show a classificação de quem está acertando mais, quem está acertando menos. E por que isso não pode ser incorporado? Quer dizer, ele usa e gosta. Por que tem que ser chato? Por que a gente tem que tornar maçante a aula como se isso fosse sinônimo de aprendizagem? Então, significa a inversão da lógica, da sala de aula. Por que? Primeiro, o aluno faz a internalização dos conteúdos essenciais. Então, o que é essencial para ele saber, ele tem que já vir de casa para a sala de aula. A turma vai discutir os conhecimentos adquiridos. Então, aquilo que para o Joãozinho chamou mais atenção não foi para a Maria. Mariazinha, como já usei o nome. Mas o que a Mariazinha aprendeu pode ajudar o Joãozinho a complementar o entendimento do assunto. O aluno tira possíveis dúvidas de conteúdo com a ajuda, seja do seu colega, seja do professor, ou seja mesmo dos materiais eletrônicos. O vídeo que foi apresentado, ele pode tirar essa dúvida, numa aula posterior até a presencial. E ele tem a orientação do professor. O professor, ele continua sendo importante, só que ele deixou de ser um ator que faz um monólogo e se tornou um cientista que pesquisa junto com seus alunos sobre determinado objeto de conhecimento. Então, assim, o que é de se pensar? Propor o primeiro contato com o conteúdo estudado previamente à distância seja feita por uso de diferentes recursos. Não é só o vídeo. Pode ser vídeo, pode ser um game, pode ser um podcast, pode ser uma pesquisa, pode ser um texto, pode ser um fórum. Tudo são recursos que estão disponíveis. Quer dizer, um jogo sobre o assunto, quer dizer, você, eu sou da área de inglês, é muito comum para séries iniciais, jogos. Quer dizer, ao mesmo tempo que aquele aluno está se divertindo, ele vai estar aprendendo. Quer dizer, por que não fazer uso disso? Em sala de aula, o conteúdo introdutório é aprofundado e discutido entre os colegas, pois os estudantes têm conhecimento pleno do assunto. Eles não vão ter surpresas na aula presencial, porque o professor vai fazer a aula dele pensar a partir do pressuposto que o aluno teve o contato e vai tirar as dúvidas em sala. O professor também, ele pode complementar, ele trazer assuntos complementares. Se ele apresentou um assunto A, um objeto de conhecimento A, mas entendeu que um objeto de conhecimento B também pode ser agregado, ele pode trazer isso. Desenvolve-se projetos específicos, projetos específicos para cada objeto de conhecimento. Quer dizer, você não vai saber os algarismos em inglês da mesma maneira que vai aprender um vocabulário sobre frutas. São saberes diferentes, então projetos específicos para atender cada uma das peculiaridades. E a questão de qualificar também os trabalhos, as atividades em grupo. Então, pensando nessa aula invertida, nós temos alguns pontos-chave, a diversidade de opiniões. Não é o professor sabe tudo, disse que é assim. O trabalho em equipe, a visão holística. Às vezes a gente está trabalhando com aluno, eu sou de letras e gosto de gramática, e às vezes a gente está lá com o aluno explicando como é que o adjunto é de verbial e está tão entretido que a gente não consegue pensar ter uma visão holística global. Não, mas espera aí, para que eu estou explicando isso para o aluno? Ele está entendendo, ou ele só está entendendo uma nomenclatura? Esse estímulo à aprendizagem, a aprendizagem é desafiadora, tanto para o professor quanto para o aluno. O desenvolvimento da criatividade, tanto do professor quanto do aluno. A reflexão, quer dizer, não é só ensinar habilidades, é refletir sobre o que você está aprendendo. Estimula a dialogicidade, ou seja, o diálogo, o conversar sobre os assuntos, o verbalizar sobre os assuntos. Quer dizer, quando você verbaliza, você permite que aquele recurso que era do professor, de entender e depois verbalizar, o aluno também, quando ele está mobilizando e se aprender a fazer, ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que dialogar, ele vai ter que externalizar para o colega, para o professor, o que ele não está entendendo, o que ele está entendendo. O que é mais importante? Maior tempo e espaço para desenvolver habilidades diversas. Então, se você ganha o tempo, muitas vezes, da aula expositiva, ganha o tempo da avaliação, que também pode ser online, você tem tempo para desenvolver outras habilidades paralelas. A questão da autonomia, que a gente falou, a capacidade de resolução de problemas. Alguém que vai fazer o Enem, eu fiz o Enem esse ano, em 2020, agora em 2021, que seria o do ano passado, 2020, e como professor de inglês, português e espanhol, eu percebi que muito do que eu ensinei ano passado não foi cobrado e muitas das coisas que eu deveria ter ensinado foram cobradas. Agora, se eu centrar na resolução de problemas, esse aluno, independente de qual objeto de conhecimento, se ele desenvolver na sala de aula essa capacidade de resolução de problemas, ele não vai ter só um ganho acadêmico, mas um ganho profissional e pessoal, porque ele é alguém que resolve. A questão do senso crítico, como ele é mais responsável pela sua aprendizagem, ele também é mais crítico sobre perdas de tempo, sobre atividades que não são tão relevantes, e ele vai dar esse feedback para o professor. A questão da colaboração, já falado diversas vezes aqui na nossa apresentação, e a criatividade. Certo? Então, assim, eu sei que é um assunto que demanda mais um aprofundamento, a gente aqui só ficou só na superfície desse assunto. Eu acredito que cada um, já inspirado nessa aula invertida, pesquisar sobre esse assunto, e a questão não é assim, ah, não, então eu vou mudar agora, então eu vou sair da água para o vinho, eu sou um professor que fazia uma aula tradicional, e agora eu vou fazer só a aula invertida. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo, por que transformando a sala de aula no laboratório, por que não experimentar? Então, quer dizer, eu vou fazer a minha aula tradicional essa semana, mas semana que vem eu vou me permitir fazer algo diferente, e aprender com essa experiência. Certo? Então, assim, eu acompanhei as perguntas que foram apresentadas no chat, ali no YouTube, vou trazer algumas delas para a apresentação do MIT. Então, lembra aquela sala de aula do MIT que a gente iniciou a conversa, eu gostaria que você voltasse para lá, né? E aí, e a gente pode fazer mais um, responder algumas perguntas, debater algum assunto, e aí a gente faz a finalização da aula. Então, agora, eu vou compartilhar também esse link da, do MIT para você, se não se perdeu ali, ou se vai buscar lá no WhatsApp, para você voltar lá. Então, vou dar uns, alguns minutinhos ali, e retorno lá na sala de aula. Tá bom? Então, a gente continua o papo. e aí, e aí, e aí, e aí,